Já que a gente tá em época de carnaval, a festa mais popular do Brasil, claro que a gente vai trazer pra você ofertas de três populares que são assim, fantásticos e trazem economia e conforto. João, vamos começar com aquele que já é estrela, qual é? Vamos lá, é o Uno. Uno 2013 1.4, um carro completinho na versão Sport por apenas R$ 38,900. E vem pra cá que nós estamos no molejo, é carnaval, meu povo. Nós vamos mostrar Celta pra vocês. Celta 2014 também, o carro quatro portas, completo, argelando muito bem, por apenas R$ 33,900. Olha, só no facinho, só no rebolado de carnaval pra fechar a gente vai mostrar palho e todos estão assim com cor viva, né? É cor viva, carnaval, né? Carnaval é vida, é viva. Temos espalho aqui 2014, quatro portas também, completinho, por apenas R$ 34,900. Então deixa aquele recado, João. Pra você que não encontrou do lado de lá, venha, para de cá. Venha.